Na última semana, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que fará cortes no Sistema S, que é o conjunto de instituições corporativas voltadas a treinamento profissional, pesquisa e assistência técnica e social. O sistema abrange nove instituições, todas iniciadas com a letra S. As empresas pagam a contribuição fiscal ao governo, que repassa integralmente o recurso para o Sistema S. Políticos goianos divergiram sobre a declaração de Paulo Guedes. O presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, e deputado federal eleito, José Mário Schreiner, discorda. Preocupa muito. Eu considero uma medida extremamente forte. O Sistema S é um sistema único, praticamente no mundo, vem dado certo. Ele é da iniciativa privada e, portanto, nós temos que discutir com muita cautela, com muita calma, esse assunto. O Sistema S tem substituído a ineficiência do Estado brasileiro na capacitação profissional e preparando os nossos trabalhadores para o mercado de trabalho. O senador eleito, Wanderlán Cardoso, também discorda da posição de Paulo Guedes. Eu acho que o ministro Paulo Guedes foi muito infeliz nas suas colocações e, de uma forma até autoritária, a maneira que ele falou, mostra também que ele não conhece profundamente o Sistema S. Eu acho que, se tiver algumas distorções, tem que ser corrigidas, mas tem que ser discutidas, não dessa forma brutal, como o que a gente viu nessa entrevista que ele deu ali na Fijan, no Rio de Janeiro. Então, ele foi muito infeliz nas colocações. Se, por um lado, José Mário Schreiner e Wanderlán Cardoso criticam a posição de Paulo Guedes, por outro, o líder do PSL na Câmara dos Deputados, delegado Valdir, defende a posição do futuro governo. Na verdade, tem que cortar tudo. Todo mundo tem que dar sua contribuição nesse momento. O país não pode mais continuar com várias entidades, categorias, num nível de benefício diferenciado das demais. Nós sacrificamos a CUT há poucos dias, acabando com o imposto sindical. Então, eu penso que todo mundo tem que dar a sua contribuição, todas as entidades. Senão, a gente vai continuar o país no buraco. Legenda Adriana Zanotto